Bem pessoal, aqui no canal, a gente vai para mais um vídeo de recomendação de curso gratuito, dessa vez eu vou falar sobre a plataforma da FM2S, recentemente eles liberaram alguns treinamentos grátis, eu devo trazer aqui alguns vídeos falando sobre isso, e de cara nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a certificação Yellow Belt grátis, se você fazer qualquer uma pesquisa rápida aí no Google, você vai ver que tem instituições que vendem essa certificação mesmo, aí para mais de mil reais, certo? Ou em torno disso, de mil reais, e eles liberaram gratuitamente, então você vai ter o que dentro desse curso, aqui liberado por eles, mais de 24 horas de duração, 71 aulas, são 7 modos, avaliação, mês de suporte, certificado de conclusão, e isso aqui tudo o que? Grátis, tá? Um diferencial que eles têm, é porque a maioria, tem várias dessas pessoas que promovem o curso de Yellow Belt é gratuito, eu já vi outros, certo? Promovendo, mas a diferença é que eles não são certificados pela, por essa instituição internacional aqui, que é o The Council for Six Sigma, né? Eles não são certificados por ela, né? Então o certificado não tem muito valor no mercado, não vou dizer que não tem valor, mas tem valor, você tem conhecimento que for adquirido, mas não tem muito valor no mercado, porque a instituição que certifica os profissionais que tem conhecimento em Six Sigma, é essa instituição aqui, pelo menos é a mais conhecida, reconhecida no mercado. Então, se você fizer o site aqui por eles, você vai ter esse certificado com reconhecimento da The Council for Six Sigma, certo? Então vale a pena você ir atrás. Aqui ele fala um pouco, né, sobre onde se encaixa a Yellow Belt, antes da Yellow Belt existe uma certificação de entrada que é chamada de White Belt, né? Existe depois da Yellow a Green e existe a Black também, né? Mas aqui já é uma certificação intermediária que vai ajudar você liderar e solucionar problemas, tá? Das corporações. Então passando um pouco aqui só sobre o que é abordado no curso, né? Se você ver aqui, é os conceitos fundamentos, ele vai passar a falar sobre a voz do cliente, definições de melhoria, né? O apelamento de processo, pareto, gráfico de tendência, Lean, gráfico de expressão, diagrama de Chicago e PDSA. O diagrama de Chicago também é conhecido como espinha de peixe, tá? Na grande maioria das empresas, etc. No final do curso, o que é que você vai é aprender, né? Utilizar e disseminar os conceitos Lean, lançar mão das ferramentas de melhoria de sucesso para os projetos, participar de projetos Lean Six Sigma, Green Belt, né? Projetos Lean Six Sigma menores, realizar análises de dados, identificação de tendências e correlações, compreender as necessidades do cliente, estruturar o papel do Six Sigma, identificar casos e problemas, desenvolver soluções, implantar soluções, cultura, melhoria, meio ambiente e concorrer a vagas de reconhecimento sobre Lean Six Sigma, né? Não existe pré-requisitos, tá incluso no treinamento a apostila, suporte e a certificação. Tudo grátis. aqui pra ter acesso. E aqui tem algumas, o conteúdo programático, né? Os tópicos, alguns tópicos. Introdução, aí abre a introdução, né? As aulas que vão ter. Fundamentos, só pra que você tenha ideia da quantidade de aulas, eu não vou ler, né? Cada um deles, né? O Define, né? Que aqui ele tá começando o The Mic, né? Então, o Define, o Misery, o Misery, aí tem a ver com as medidas, os gráficos são utilizados, o Analyzing e a explicação, o Improve e o Control e a finalização, né? Tem mais uma surpresa, enfim. Aqui tem uns depoimentos, que é interessante, né? Os depoimentos das pessoas que usaram, que participaram do treinamento. Quanto tempo você vai ter acesso aos cursos, né? Então, fica liberado na plataforma durante até 4 anos, porque aí você vai fazer pela plataforma EAD. A soma de pagamento que ele tem aqui, mas o curso é gratuito, você não vai pagar por nada. Tem ajuda dos instrutores, enfim. Explicações sobre por que certificar, etc. E os contatos da empresa. Mas é isso, pessoal. É uma visão rápida. Eu vou deixar o link pra inscrição do curso aqui nos comentários. Você só precisa clicar, se cadastrar e fazer o seu curso, tirar a sua certificação Yellow Belt gratuitamente, tá bom? Tô ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.